Já estamos de volta, então, e vamos conversar com a nossa entrevistada no dia de hoje, a Valdete. Vocês sabem muito bem que já o Dr. Jackson veio aqui duas vezes, falamos sobre doação de plasma convalescente, e daí o Cláudio veio explicando de que forma que era a doação, que tinha que se dirigir no monóquilo, né? Então, agora minha amiga está aqui e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do assunto, porque a nossa pandemia, às vezes, vai acabar, está aí, né? E mais vítimas aparecendo. Boa noite, minha amiga, tudo bem? Boa noite, Tamir. Você está chicosa, hein? Muito obrigada, estou não, estou simplesinha, estou aqui nem batom, mas a gente está usando mais com essa história de máscara, não é verdade? Eu falo agora a economia de batom. É verdade, bem isso. Mas boa noite, muito obrigada, né? Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui contigo, conversando com você e com todos os seus... Terespectadores, que estão aí esperando o que nós vamos falar sobre, né? Exatamente, que assunto hoje, né? Então, nós trazemos hoje o assunto, como você já disse, né? O plasma convalescente e, na realidade, nós estamos aqui hoje para estender um convite a todos. Nós lançamos a campanha na semana do Rotary Day, que é a semana em que a gente comemora o aniversário do Rotary Internacional, que é dia 23 de fevereiro, a fundação do Rotary. Então, um dia completando 116 anos. Então, na semana de 22 a 28 de fevereiro, nós teremos esse evento chamado Rotary Day, que é um evento que acontece anualmente no Brasil e no mundo, para se comemorar o aniversário do Rotary. E o porquê Rotary Day? É o Rotary na comunidade. São ações voltadas para a comunidade, são eventos que a gente... Projetos que a gente leva para a comunidade, projetos lúdicos, de alegria, de festividade, contam um pouquinho dos projetos que o Rotary faz na comunidade, mostram para a sociedade, atividade com as crianças, atividades de saúde. E, com a pandemia, esse evento precisou ter uma repaginação, roupagem nova, que a gente diz, né? Com a pandemia nova, exatamente. Então, dentre as ações que acontecem nessa semana de 22 a 28, nós tivemos, então, o lançamento da campanha Doi Plasma. Doi Plasma. E ajude a combater o Covid-19. Então, por que nós trouxemos isso? Você já, no início da sua apresentação, você já falou um pouquinho, por aqui já passaram profissionais para falar a respeito, não só do Covid... Porque o assunto é sério, né? Não só da questão do Covid, da pandemia, de todos esses agravos, né? Esse sobe e desce, há uma diminuição, a população respira e aí se deixa levar, às vezes, pela saudade do entretenimento e acaba, às vezes, indo para aglomerações, deixando de tomar os cuidados. E aí a gente tem uma nova elevação nos números de casos, né? Então, assim, nós estamos oscilando, nós não temos noção ainda de como o comportamento dessa pandemia, o comportamento do próprio vírus, né? Que a gente já tem casos aí de modificações. E aí, dentro do projeto do Rotary Day, essa campanha veio, era uma campanha que a gente estava montando ela já lá desde dezembro. Então, nós resolvemos trazê-la para dentro do Rotary Day. Então, assim, com o nosso governador fazendo toda a abertura dessa campanha, na noite do dia 22, e todo o material de mídia que a gente vai estar desencadeando, não só em jornais, na TV, no Facebook, no Instagram, em todas as mídias, rádio, né? Então, assim, a gente vai estar trabalhando muito o quê? A conscientização e a sensibilização daquela pessoa que se enquadra dentro dos critérios e que pode vir a ser um doador de plasma. Então, a campanha, ela traz para nós esse tom. Essa é a mensagem que a campanha de doação de plasma traz para a gente e que a gente está aí colocando na estrada para rodar. O Rotary Clube Catedral se destaca em muitas coisas que nós fizemos, muitas ações, muito importante. A respeito do plasma, então, se você já passou pelo Covid-19, né? É isso, né, Valente? Isso. Então, daí você tem que esperar, eu acho que 30 dias. 45 dias após, você obteu o seu resultado positivo, né? Após os 45 dias, até 180 dias. Existe uma janela que é nessa fase, nesse período, que você tem anticorpos em condições de você fazer a doação do plasma e ele poder vir a ajudar a salvar uma vida de uma outra pessoa que esteja doente com Covid. Principalmente aquelas pessoas que estão acamadas, que estão no hospital já há tempo, um mês, dois meses. Daí o plasma entra em ação, né? É, existe uma análise técnica muito rigorosa que é feita pelos profissionais médicos que estão fazendo atendimento desses pacientes hospitalizados, né? Então, assim, é a critério médico que é feita a utilização da transfusão do plasma. Não são todas as pessoas, assim como não são todas as pessoas que estão habilitadas a doar, não são todas as pessoas que estão adoecidas que estão habilitadas a receber. A receber o plasma. É, nós precisamos ter bastante consciência. Existem regras. Tem critérios. Existem regras, mas também temos muitas pessoas que podem fazer o gesto da doação, que se enquadra dentro desses critérios. E hoje a gente tem muito pouca procura. Então, assim, o hemonúculo de humorama, ele recebe muito poucas pessoas para fazer essa doação. Ai, que pena. Então, nós podemos... O nosso objetivo é nos juntarmos ao hemonúculo de humorama e promovermos, juntamente com eles, essa campanha de conscientização, de solidariedade e de adesão, realmente, à doação do plasma. Não só a doação do sangue, né? Mas a doação do plasma. Aquela pessoa que já passou, que está curado, passou 45 dias, pega seu resultado, entra no site da Secretaria de Estado da Saúde, o agendamento é feito pelo site. Tudo isso nós vamos trazer de informação durante todo o período da campanha. Essa é uma campanha, Tamires, que começa dia 22, começou dia 22, mas ela não tem prazo para terminar. Entendi. Então, é uma campanha de curto, médio e longo prazo. E nós temos a pretensão de trabalhar com ela no sentido de que ela possa ser moldada conforme as necessidades que forem surgindo. Nós somos um grupo grande, interessados, nesta campanha, junto com a própria Secretaria de Estado da Saúde, a Rede MEPAR, assessorados pela Rede MEPAR, em cima dessa campanha, assessorados pelo nosso Distrito 4630, o nosso diretor de imagem pública, o Renato, que é uma pessoa de excelência, que tem trabalhado com a gente todo o material que vai para a mídia. Então, a gente está sendo bastante cuidadoso, bastante criterioso, até porque nós queremos levar para a nossa comunidade informações que realmente sejam relevantes no poder de decisão individual, que é o ato de dizer eu vou agendar a minha doação, porque eu tive Covid, eu estou bem, e eu quero fazer esse gesto. A doação, ela poderá e deverá ser agendada. Esse agendamento, ele é feito, Tamires, através do site da Secretaria de Estado da Saúde, que vai estar sendo aqui, embaixo, observa, vai estar sendo disponibilizado para vocês, para que as pessoas acessem e façam a sua inscrição, para que faça a doação. Porque vai fazer, é um protocolo, né? Ou não? Sim, sim, sim. É feito aí um protocolo, daí você, a pessoa na hora que entrar já no site, ela vai já deixar todos os dados dela lá, já vai passar quanto, vai por lá, faz 40 e 8 dias, 50 dias que eu já passei pelo Covid-19, e eu quero ser um doador, né? Então, ele já vai ficar sabendo quando que ele já pode doar. Sim, sim, ele já sai com o dia e o horário. Olha ali, que bacana. Ele já sai, já pode se programar, entendeu? Para que realmente seja otimizado, não só a pessoa, o tempo da pessoa, que está se dispondo a fazer essa doação, mas também para que o próprio hemonúcleo proceda todo o agendamento. Sim, sim. Porque é diferente da doação do sangue. Exatamente. Então, doar plasma tem seus critérios e tem uma rotina diferenciada, né? Então, é necessário que haja esse agendamento. Agora, é tudo feito ali no hemonúcleo? Sim, é tudo ali. É tudo ali. A pessoa vai ali, faz ali, e dali está liberado. Faz, depois toma aquele cafezinho gostoso. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu já tomei meu cafezinho lá. Você já sai bem fortinho de lá. Pode tirar seu sangue, vai doar o plasma. Faldete, eu vou deixar você à vontade para as considerações finais e alertar mais uma vez o nosso pessoal de casa, quem passou pelo Covid. Gente, abraça a causa. É bem isso, né? Com todo o histórico que a gente tem das campanhas de prevenção de câncer, eu sempre digo, a vida inteira eu disse assim, todos nós estamos sujeitos. Sim, claro. E essa pandemia veio para mostrar mais ainda isso, o quanto nós estamos sujeitos. Então, hoje nós estamos aqui, mas nós não sabemos em que momento a gente pode adquirir o vírus e também não sabemos como que é que nós vamos reagir. Então, cada um de nós, ele reage de uma forma, que a gente vai ser contaminado, e isso é mais do que óbvio, né? Porque realmente ele tem essa característica. E aí, assim, eu acho que é o momento da gente abrir o coração, olhar um pouquinho para o lado e ver o quanto as pessoas estão sofrendo. Então, se você já teve Covid, e se você está bem, pense naquelas pessoas que estão sofrendo e que não tem muitas opções. Pode ser que o seu plasma venha a salvar a vida dessa pessoa. Então, a chamada que a gente faz é exatamente essa. Doe sangue, doe plasma, doe vida, doe amor. Esse é o que eu gostaria de deixar para que todos possam refletir e tomar uma decisão. Então, muito obrigada, né? E que Deus nos abençoe nessa luta aí contra o Covid-19 e todos os Covid-19 da vida. Verdade. Muito obrigada, Tatamires. Que Jesus te abençoe. Amém. Abençoe a todos nós. Muito obrigada por ter vindo. Foi um assunto, assim, que nós trouxemos, assim, no VaptVupt, para todos vocês, que vocês têm que ficar sabendo, ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Se tem como ajudar, vamos ajudar. a brasa e a causa, então, doe plasma. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Com a Valdete. E na sequência, nós temos mais uma entrevistada bem bacana. E aí